A lei litoral tem vigor antes das eleições. Inclusive fui eu que votei. E como eu votei, eu sei o que ela faz. Os senhores não podem levar a nossa porta. Não podem. Vocês estão cometendo uma arbitrariedade. Cadê a ordem judicial para fazer isso? Os senhores não podem fazer isso. Não podem fazer isso. Tira foto. Tá filmando. Nem entra lá. Essa é a região dos lagos. Mas por que não pode se não tem número? Ele está prestando os direitos dele... O que está caracterizando é exatamente o partido. Mas ele é deputado do PSOL? Sim, mas por enquanto não pode. O que que não pode? Ele não está fazendo campanha. Ele está prestando conto de mandato dele. Isso já acontece toda semana no centro do Rio. Vocês estão equivocados. Porque esse tipo de atividade já acontece toda semana com a placa. O PSOL, o partido é uma atividade partidária. Não é atividade eleitoral. Esse aqui é o equívoco que vocês estão cometendo. Estão achando que é uma atividade eleitoral. Não está pedindo rodas eleitorais não. Ele está prestando contas do mandato dele. Claro, é roda de conversa. Você pode ver que não tem nada. É prestação de contas. É prestação de contas. Não é atividade eleitoral. Não é atividade eleitoral. Não é atividade eleitoral. Ele é prestação de contas. Ele é prestação de contas. Ele é prestação de contas. Propaganda de quê? Não é propaganda. Não é verdade. Não aconteceu. Não aconteceu. Desde o ano de 2009 que a gente faz essa roda de conversa de prestação de contas. É a primeira vez que isso aconteceu. Eu comentei. Eu falei que gostava que isso ia acontecer aqui na cidade. Araruama é isso mesmo. Eu falei que isso ia acontecer aqui mesmo. Mas é. Não. Vocês estão fazendo o papel de vocês. Mas a gente também está respondendo o que está acontecendo. Já chegou até a foto da placa. Na placa sem número. Não tem número. Porque ele está prestando contas do mandato dele. Ele é deputado federal. Ele é deputado federal. É a caixa de som também. Entendeu? Já caracteriza. Vocês não utilizaram a caixa de som porque realmente não chegou a essa dúvida. Você tem gente ainda. Vocês nem utilizaram a caixa de som ainda. Vocês utilizavam? O que? A caixa de som igual. Não, mas é uma atividade pública. Isso é constitucional, cara. Sim, eu sei que é constitucional. Ele não pediu voto nem nada. Entendeu? Ele não pediu voto. O que está caracterizado é a placa. Mas não está pedindo voto na placa nem absolutamente nada. Não tem número do partido nem nada na placa. Entendeu? Não está distribuindo nenhum tipo de material. Não tem absolutamente nada ali. A ordem que eu tive foi ser...